A sonoridade do piano é facilmente distinguível da orquestra. As notas que ele emite são inconfundíveis, junto a quaisquer outros instrumentos desse conjunto chamado orquestra. E com um detalhe a mais, não há, ao contrário do violino, do oboé ou da flauta ou do violocelo, nenhum piano no corpo da orquestra que vai dialogar com ele em um concerto. Além disso, o piano é o único instrumento que você pode colocar no palco, o outro seria o órgão, mas ele não é transportável, que é capaz de perfazer todas as notas musicais que cada naipe da orquestra também é capaz. Um piano atinge praticamente todas as notas que o naipe de cordas, por exemplo, atinge da mais grave à mais aguda. Então ele dialoga, conversa, discute, propõe e luta em condições mais igualitárias. A CIDADE NO BRASIL Além disso, o piano é um instrumento capaz de algo que nenhum dos instrumentos da orquestra pode fazer, que é o auto-acompanhamento. Com as duas mãos no teclado, o pianista pode tocar várias notas simultaneamente. Com dez dedos, em tese, ele pode tocar dez notas simultâneas ou até mais. Ao passo que um violoncelo, por exemplo, pode tocar no máximo duas notas ao mesmo tempo. Com isso, o pianista pode entoar a melodia e criar o seu próprio acompanhamento, dando ao jogo concertante uma riqueza ainda maior e mais complexa. A CIDADE NO BRASIL 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 E para fechar o conjunto de especialidades desse nobre instrumento, no século XIX, nós vamos ter a larga maioria dos compositores, sendo eles próprios bons pianistas, o que vai ajudar a instituir esse instrumento como o preferencial na literatura concertante do romantismo, que é o período musical onipresente hoje nas salas de concerto. E por quê? Justamente pelas características apontadas anteriormente. Por ser um instrumento com um alcance quase total das notas, o piano vai ser um instrumento no qual um compositor pode experimentar, por exemplo, os rascunhos de uma sinfonia. Você sabia que Brahms fez arranjos para piano das suas? Sinfonias para ver como soava? Sim. 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 Música Quase sempre são arranjos para piano a quatro mãos ou para dois pianos, dada a complexidade de texturas que uma obra sinfônica tem. Mas é bem verdade que um único piano também dá conta de expressar toda uma sinfonia, vídeos-arranjos de Liszt para piano das nove sinfonias de Beethoven. No anedotário do meio musical, os articulistas e os palestrantes adoram afirmar que a predileção do Brahms pelo dueto de piano era para poder se sentar ao lado da Clara Schumann, a sua musa em conteste, e tocar com ela as suas melodias doces e ao mesmo tempo rudes, esbarrando aqui e ali os dedinhos no teclado. Música Música Isso pode ter até acontecido. Gente, mas o fato é que ele gostava dessas versões, ele preparou transcrições para piano, seja a quatro mãos no mesmo teclado ou dois pianistas, cada um em seu piano, de quase toda a sua obra sinfônica. O Brahms muitas vezes criou antes para esses duetos, para depois orquestrar, como é o caso das danças húngaras. Ele teve como parcerias mais constantes nas apresentações em público dessas versões, a já citada, Clara Schumann, e também os famosos, na época, pianistas Karl Tausig e Hermann Levy. Mas vamos ao que nos interessa nesse nosso encontro de hoje, os concertos para piano. Obras favoritas de boa parte do público, que fazem a fama e a fortuna de pianistas geniais e eternizam o nome dos grandes compositores. Vamos voltar à origem, em 1721, quando o Bach envia o conjunto de seis concertos para vários instrumentos ao Marquês de Brandemburgo, e dentre eles, como eu apontei para vocês na semana passada, aquele que é o avô dos concertos para piano, o Concerto de Brandemburgo nº 5. O que é o avô dos concertos? Aqui o instrumento é o cravo, ainda não é o piano. Mas foi nesse concerto, como nós já conversamos sobre isso na semana passada, que o Bach tira o cravo da posição subordinada de baixo contínuo e o eleva ao patamar de instrumento solista. E logo depois, na geração dos filhos de Bach, o piano forte vai tomar o lugar do cravo como instrumento de teclado. Pois é com o piano forte que era possível fazer as dinâmicas, ou seja, tocar piano suavemente e forte. Daí o nome dessa nova invenção. Com isso, embora seja anacrônico, não é totalmente errado tocar Bach no piano. E muitos pianistas fazem isso. Música 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 Então nós precisamos, antes de prosseguir, entender essa tomada de lugar, essa obliteração do cravo para a ascensão do piano forte ou forte piano, dependendo do lugar, até o desenvolvimento total chegando ao nosso piano moderno. Aqui um detalhe importantíssimo, o cravo e o piano são dois instrumentos diferentes. O piano até tem origem no cravo, mas os seus mecanismos são essencialmente diferentes. Eles coexistiram e o piano se firmou no cenário por conta das características, a técnica de tocar, a expressividade para interpretar, muito mais condizentes com a estética que se estabeleceu no final do século XVIII, daí para diante. Ambos, piano e cravo, são instrumentos de teclado, aliás, como também é o órgão. Em ambos, esse teclado aciona um sistema de cordas. Mas se no cravo a corda é beliscada delicadamente, e daí vem a sua impossibilidade de grandes contrastes, no piano a corda é percutida por um martelo, tornando possível, então, a transferência de força do teclado para a corda. Ou seja, tocando forte ou suave. Forte e piano. Piano aqui é a palavra italiana para tocar, falar, andar de maneira suave. E foi a palavra que se manteve no nome. De piano forte ou forte piano, acaba que depois chamavam o instrumento apenas de piano. Quando o Bach elevou o cravista à condição de solista, no Brandemburgo V, o piano já existia. Mas ele ainda não era um instrumento universalizado. Ele foi inventado cerca de 20 anos antes do Bach escrever os concertos de Brandemburgo. Ele foi inventado por volta de 1700 pelo Bartolomeu Cristófori, lá na corte de Florença. Quando ele inventou aquilo que chamou de cravo capaz de tocar piano e forte. Foi ele quem mudou o mecanismo, colocando um martelinho para bater na corda, ao invés da espátula que pinçava a corda. No tempo do Bach, esse instrumento foi se desenvolvendo. Mas ele não chegou a se empolgar com o piano forte. Ele chegou a conhecer, mas não gostou muito da sonoridade. Porque, gente, ainda era um mecanismo rudimentar. Ainda não estava plenamente desenvolvido. É depois da morte de Bach, é na geração dos filhos dele, foi a geração dos filhos dele que testemunhou a substituição de um para o outro. Ou seja, trocou o teclado do cravo pelo teclado do piano forte. São os filhos do Bach que nos são fundamentais aqui, na trajetória que nós estamos percorrendo, no florescimento do gênero concerto para piano, num cenário musical onde só brilhavam, como solistas de concerto, como já vimos, violinos, roboés, flautas e violoncelos. Então vamos voltar a Bach e ver como a nossa história dos concertos para piano foi se desenrolando. Lembrando, é o quinto brandemburguês que nos mostra o cravo sendo alçado à condição de solista. A CIDADE NO BRASIL Anos depois de ter enviado esses concertos ao Marquês de Brandemburgo, o Bach assume em Leipzig o chamado Collegium Musicum, criado décadas antes pelo seu amigo, seu compadre, o Teleman, uma sociedade de concertos para apresentações públicas, que ele dirigiu, o Bach, na década de 1730. Mas, além disso, o Bach também apresentava concertos em casa, com os seus filhos tocando. E todos eram super bem treinados no cravo. Então foi nessa época que o Bach pegou várias partituras que ele tinha feito em fases anteriores da sua carreira, concertos para violino ou concertos para oboé, e retrabalhou cada uma delas para apresentar o cravo como solista. Além de escrever outros tantos concertos, já tendo o cravo em mente na parte solo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E foi criando esses concertos, tendo como único precedente aquele quinto brandenburguês, foi criando esses concertos para cravo que o Bach prepara a esteira para o surgimento dos concertos para piano. E, como nós já sabemos, esse repertório vai ser absorvido no século XIX pelos pianistas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL